Depois de instalar e baixar o software Offered, você já pode começar a usar. Aqui você vai poder criar e monitorar a performance das suas campanhas. Clicando aqui em criar campanha, você pode escolher a URL de uma página do LinkedIn. Por exemplo, você vem aqui no LinkedIn e aí você escolhe os filtros que fazem mais sentido para você. Eu vou usar como, por exemplo, pessoas que trabalham em empresas de São Paulo e cargo gerente comercial. Aplicar. Encontradas as pessoas, você vai copiar esse link da busca e colar na plataforma. Aqui ele vai mostrar o tanto de link que você pode captar. E você pode selecionar se você quer esconder apenas as perfis que tenham foto. Perfis premium. Aí você clica em Next. Aqui você pode criar ações. Como engajamento com o perfil, contato com eles, mensagem e e-mail. Esse profile engagement, no caso, seria você entrar no perfil da pessoa. Então, é uma boa para começar. Aqui, por exemplo, você também pode começar a seguir ela automaticamente. E aí você adiciona mais passos conforme você quiser e achar melhor para você. Se você clicar, por exemplo, em LinkedIn Connect, você pode escolher depois de quantos dias de visitar a página dela, você vai querer mandar uma conexão. Aqui, por exemplo, eu coloquei três dias depois de visualizar o perfil. E aqui você pode, por exemplo, também selecionar uma mensagem para elas receberem depois de quando você mandar a conexão e depois que elas aceitarem. Aqui você pode dar um nome para a sua campanha. E aqui é um breve resumo do que você escolheu, da sua audiência e as suas ações. Publicar. Depois disso, a plataforma começa a fazer as ações necessárias que você escolheu para entrar em contato com esses leads pelo LinkedIn, usando a URL que você usou aqui anteriormente. Aqui em cima você vai conseguir ver o resumo de tudo o que você fez, das conexões, dos invites que ainda estão pendentes, das respostas, visualizações, mensagens, e-mails e tudo mais. Aqui você consegue editar o horário que você envia as conexões das mensagens. E também consegue editar o máximo de envios que você faz por dia. Nesse caso, eu estou usando ainda o período de teste, mas você pode escolher o seu plano de acordo com as suas necessidades e as necessidades da sua empresa. E aí Obrigado.